Adra celebra Dia Mundial do Refugiado. Congresso Europeu sobre Centros Adventistas de Estilo de Vida é realizado em Portugal. Escola Indígena Adventista, no Canadá, celebra 20º aniversário de fundação. Comunicadores Adventistas exploram potencial da inteligência artificial para divulgar o Evangelho. Essas e outras notícias de esperança você vai ver agora, aqui na ANN. A ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, uniu-se às comunidades globais para celebrar o Dia Mundial do Refugiado. A Agência Humanitária tem trabalhado por décadas para ajudar refugiados e outras pessoas afetadas por desastres, conflitos e várias crises. A ADRA está atualmente apoiando famílias deslocadas com programas que incluem alimentação e abrigo de emergência, educação, assistência médica e apoio à subsistência. De acordo com o último relatório de Tendências Globais da Agência das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR, mais de 117 milhões de pessoas estão deslocadas à força em todo o mundo. Somos seres humanos. Somos pessoas normais. Eles nos olham como se não tivéssemos motivo para vir a este país. Eu estou aqui. Preciso de sua ajuda. Saí do meu país principalmente por causa da violência constante. A guerra começou. Eu não sabia o que fazer e nem para onde ir. O ataque ao nosso país foi muito difícil para todas as pessoas que estavam lá. Fomos exilados de nosso país por conta das guerras e conflitos que afetam nossa região. Muitas coisas aconteceram e eu comecei a temer pela minha vida. Tiveram que deixar tudo o que construíram. Deixar suas famílias, seus amigos, sua cidade, seus trabalhos, tudo. Eles acham que queremos o dinheiro deles, que queremos viver às custas do governo deles. Não é tão fácil fugir. Você precisa encontrar um contrabandista que o tire de lá sem documentos. Você não tem nada e ainda arrisca sua vida. Sinto muita falta de minha terra natal. Alguns familiares ainda moram lá. E eu adoraria ir e vê-los quando chegar a hora certa. Se pudéssemos escolher, não escolheríamos fugir de nosso país. Mas fomos forçados. O refúgio não é algo que possa ser tratado com menos respeito. Somos como você. O Hospital Adventista de Penang, no norte da Malásia, foi nomeado o Provedor de Serviços de Medicina Nuclear do ano 2023 pela Global Health Asia Pacific. Este reconhecimento não apenas destaca os serviços de saúde do hospital, mas também reflete a sua dedicação em seguir o exemplo de Jesus no Ministério de Cura. Ronald Kaur Vahang, diretor executivo do Hospital Adventista de Penang, expressou alegria e gratidão ao receber o prêmio. A conquista é um marco significativo para o Hospital Adventista, demonstrando seu compromisso em oferecer cuidados de alta qualidade aos pacientes. também ressalta a determinação do hospital em permanecer na vanguarda da inovação médica e promover a saúde e bem-estar da comunidade por meio de uma abordagem holística. O Congresso Europeu sobre Centros Adventistas de Estilo de Vida foi celebrado em Coimbra, Portugal, atraindo 226 participantes de várias partes do mundo. O evento se concentrou em explorar o papel, a função e as oportunidades de missão apresentadas pelos Centros de Estilo de Vida, que são guiados pela mensagem adventista de saúde. Os líderes da denominação enfatizaram a importância dos Centros de Estilo de Vida como uma ferramenta valiosa para promover a mensagem e as práticas adventistas de saúde. Estou muito animado com o Congresso Europeu de Centros Adventistas de Estilo de Vida, porque este é um dos métodos de Deus para chegar às grandes cidades da Europa e do mundo. Para que hajam pequenos centros nos interiores das cidades onde as pessoas possam ir para ter uma renovação completa de suas vidas. Mário Brito, o presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia na região intereuropeia, afirmou que o objetivo destes centros é melhorar a vida das pessoas e orientá-las para entenderem a mensagem completa. Fico muito feliz em ver como as pessoas estão recebendo a mensagem de que agora é a hora para compartilharmos nossa mensagem de saúde com as pessoas ao nosso redor. Não só teoricamente, mas tentando concretizá-la com planos, com instituições, como podemos melhorar a vida das pessoas. Este é o nosso objetivo, porque quando as pessoas têm uma experiência positiva de forma prática, estamos abrindo caminho para que mais tarde possam vir a entender toda a nossa mensagem. Líderes Adventistas da Austrália, juntamente com representantes dos ministérios aborígenes e das ilhas do Estreito de Torres, reuniram-se para celebrar a inauguração de uma extensão do Colégio Mamarapá, da terra de Wadjuk, Nungar, no estado da Austrália Ocidental. As novas instalações, incluindo salas de aula, uma área comum para os alunos, um laboratório de informática, escritórios administrativos e um estúdio de gravação da rádio FM, foram concluídos dentro do orçamento, custando pouco menos de um milhão e trezentos mil dólares. Essas adições facilitarão o crescimento do Ministério Aborígene e da Educação em Saúde do Colégio Mamarapá. A instituição é mais do que apenas uma escola bíblica, é uma organização de treinamento registrada que oferece cursos credenciados. Seu objetivo é proporcionar aos estudantes aborígenes oportunidades reais de trabalho e promover bem-estar geral. Após o intervalo, nós voltamos com Notícias do Canadá, onde a maior escola adventista indígena da América do Norte comemora 20 anos. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você. nada é mais desesperador do que a morte, porque ela é a ruptura das relações mais profundas e verdadeiras que eu e você temos. Quando alguém que amamos morre, nós temos a nossa alma importada. Parte de nós deixa de viver. Nesse sentido, todos nós já ganhamos o rumo. Embora nenhum de nós tenha morrido, a gente sabe o que nos espera. E isso nos enche às vezes de pavor. Isso nos faz perceber que o envelhecimento é uma das coisas mais tristes que a humanidade passa. Por isso, eu e você precisamos entender um pouquinho melhor aquilo que a Bíblia fala a respeito dessa, que é a nossa inimiga, a morte. Se você precisa entender mais a respeito desse assunto através da Bíblia, acesse biblia.com.br para você entender de uma maneira espiritual que a morte não é o fim. Veja como Deus traz esperança por meio dos vulcões. Com seu enorme poder destrutivo, os vulcões causam danos enormes quando entram em erupção, especialmente quando destroem comunidades. No entanto, Deus criou a Terra para trazer nova esperança após a ocorrência de violentas erupções vulcânicas. Nova vida rapidamente surge na lava e cinzas ricas em minerais. Pequenas no início, as espécies pioneiras tornam o solo vulcânico fértil para outras plantas. Dessa forma, florestas e campos férteis crescem onde antes havia apenas destruição. Isso nos dá uma bela visão de como Deus trará nova criação a esta Terra quando o pecado for destruído. A escola nativa Mamaui Atosquetam comemorou seu vigésimo aniversário com uma casa aberta. A instituição adventista, localizada em Mascawis, Alberta, Canadá, oferece uma educação culturalmente respeitosa e um ambiente de aprendizado centrado em Cristo. Mamaui Atosquetam Escola nativa Mahaui Atosquetam Gosto dessa escola porque obtive 100%. Gosto dos professores porque eles estão sempre tentando me ajudar a tirar boas notas. Eu gostaria de me encaminhar para a Universidade de Birmingham e depois da faculdade, quero retornar e me tornar um dos quatro chefes. Estou indo para a universidade para fazer um bacharelado em educação. Quero ser professor de escola primária na reserva. Quero trabalhar em um salão de beleza e quando eu ficar mais velha, quero abrir minha própria loja e vender minhas próprias bijuterias e joias. Quando eu crescer, quero ser atleta, dançarina e confeiteira. A campanha Bridge não se trata apenas de apoiar alunos individualmente. Trata-se de oferecer oportunidades para os CRI de Moscúti. A Universidade Adventista de São Paulo, o NASP, no Brasil, prepara jovens para participar ativamente da missão de alcançar pessoas em todos os lugares. Esta instituição educacional não apenas se concentra no aprendizado acadêmico, mas também nutre os alunos com um compromisso pessoal com Cristo. A história do esforço humano é uma história de tecnologia, uma história de experiência e conquista de limitações. mas a tecnologia não é mais uma extensão do corpo humano. Seu objetivo é superar as falhas humanas. Nesse ambiente em constante mudança e sempre desafiador, moldada pela tecnologia, precisamos aprender e nos adaptar a uma realidade moldada por ela. É por isso que aqui na Universidade Adventista de São Paulo, a UNASP, oferecemos aos nossos alunos experiências que promovem o aprendizado e provocam o pensamento e a reflexão sobre porquê, como e quando usar os recursos tecnológicos. pois sabemos que nossas produções impactam não apenas os alunos, mas a comunidade ao nosso redor, a igreja e a sociedade em geral. Nosso programa de comunicação é voltado para a preparação de profissionais para o mercado, mas acima de tudo, treinar missionários capazes de propagar o Evangelho de uma forma que possa ser compreendida pelas pessoas. Muitos de nossos alunos se tornam profissionais da área da comunicação, secretários de imprensa, diretores de relações públicas, coordenadores de mídia social, cinegrafistas, editores, designers e estrategistas de marketing em nossos sindicatos, conferências, hospitais, redes de rádio e televisão e outras instituições, não apenas em nossa divisão, mas servindo a igreja em todo o mundo. Alguns deles retornam à UNASP para lecionar. Nossos alunos estão ativamente envolvidos em vários projetos inovadores. Isso inclui a criação de conteúdo adequado para várias plataformas, criar produções interativas e desenvolver produtos versáteis. Suas áreas de foco se estendem a scripts e imagens baseadas em inteligência artificial, com curadoria de conteúdo adaptado a necessidades especiais e produção de conteúdo imersivo para ambientes virtuais. Temos a felicidade de ter uma produtora na qual podemos confiar para desenvolver e entregar alguns de nossos produtos mais inovadores e criativos. Combinando a experiência de nossos professores e profissionais com a energia e a vontade de nossos alunos, podemos atender não apenas as nossas necessidades, mas também as demandas de outras instituições da igreja, eventos ao vivo e filmes, documentários, musicais e uma variedade de produções audiovisuais, criados de forma artística e tecnológica, permitindo que os alunos participem de nossos projetos mais elaborados. Como uma instituição educacional que prepara os jovens para servir na missão, nosso objetivo é fornecer um ambiente que incentiva a experimentação e promove a inovação, e adota iniciativas que exploram novas maneiras de alcançar as pessoas em todos os lugares. Pessoas em áreas remotas do país Pessoas em áreas remotas do país que agora têm a chance de estudar em uma universidade bem equipada e receberem a mesma experiência de aprendizado de nossos programas no campus. Para alguns, essa é a única maneira de manter a guarda do sábado para obter um diploma universitário e conhecer Jesus. Pessoas que buscam se envolver em uma vida inteira de aprendizado, pessoas que precisam de conexão imediata e anseiam por pertencer, pessoas por trás das telas que nasceram na era digital e foram nutridas e estimuladas pela tecnologia. Alguns de nossos alunos já dominam os aplicativos, os softwares, as máquinas. Muitas vezes, somos nós quem estamos aprendendo com eles. Mas, mais do que aprimorar e polir as habilidades, mais do que um diploma em comunicação, o que nossos alunos realmente precisam é adquirir propósito e prática que resultem no uso significativo da tecnologia. Se fôssemos apenas instruir e informar, se apenas oferecêssemos a prática e experiência, poderíamos muito bem atingir o objetivo de aprimorar habilidades, mas nunca a tarefa de educar mentes. Nossa razão de ser é guiar nossos alunos a contemplar o Criador da Ciência. O Senhor de toda sabedoria e arte, o autor da nossa salvação, seu engajamento na missão será diretamente relacionado ao seu compromisso com Cristo e a percepção de que o trabalho que fazemos exige mais do que conhecimento e tecnologia. Isso requer o reconhecimento de que a história da limitação humana é a história da suficiência de Deus. Vamos a uma pequena pausa. Mas quando voltarmos, conheceremos o potencial da inteligência artificial para espalhar a mensagem do Evangelho. Quando o amanhã te deixar inseguro, Ele garante que há tempo certo para tudo. Se as tragédias da vida angustiarem seu coração, Cristo te convida a lançar sobre Ele sua ansiedade e promete cuidar de você. Não há ferida que Ele não possa curar. Não há vazio que Ele não possa preencher. Não há distância que te faça estar só. Seja forte e corajoso. Ele estará ao seu lado, onde quer que você for. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Por que Deus fez as zebras com listras? O fato de a natureza ser bela desperta a nossa curiosidade. Na visão do evolucionismo, a beleza é, na melhor das hipóteses, uma feliz coincidência. Não havia um planejamento e alguns traços adaptativos existem para nos agradar. Mas as listras da zebra têm algum propósito. Alguns disseram que estão lá para confundir os predadores. No entanto, uma nova pesquisa descobriu que o simples tom de cinza de um elefante é muito mais eficaz para essa função. Talvez haja um motivo diferente. Talvez Deus, que ama a variedade e beleza, tenha criado as listras da zebra para trazer alegria ao mundo. Pode ser que exista uma função para as listras da zebra. Mas, se tudo o que foi criado deve ter um propósito, que propósito melhor poderia ter o Deus criador, que é amor, do que trazer alegria à sua criação? O Senhor é bom. Um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. O Colégio Adventista de Cebu, localizado nas Filipinas, celebrou seu aniversário número 93 de fundação sob o tema 93 anos de Realizações, Avanços e União. O evento destacou a rica herança da escola, as realizações notáveis e a dedicação de longa data para nutrir mentes jovens por quase um século. A doutora Ruby Merce Ortega, diretora do colégio, expressou gratidão aos líderes da Igreja Adventista nas Filipinas Centrais e Visais Centrais, funcionários do governo local, pais, alunos, ex-alunos e amigos que participaram da celebração. Além de comemorar o aniversário de fundação, o Colégio Adventista de Cebu também participou da celebração do aniversário 160 de fundação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ambas as ocasiões destacaram o compromisso compartilhado e o legado da denominação e do colégio em moldar vidas, promover educação holística e causar um impacto positivo na comunidade. Os líderes Adventistas dos departamentos de comunicação das regiões da América do Norte, região interamericana, América do Sul e norte da Ásia Pacífico se reuniram para discutir as implicações da inteligência artificial. A reunião foi realizada na sede da Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Norte em Columbia, Maryland, nos Estados Unidos. Por meio de palestras, debates e painéis de discussão, ficou evidente que a inteligência artificial é uma realidade e é importante entender como aproveitar o seu potencial como aliada. O palestrante Eric Sperandio apresentou ideias sobre como a Igreja pode utilizar a inteligência artificial de forma eficaz para espalhar a mensagem do Evangelho para o mundo. Isso traz uma grande oportunidade para nós, como Igreja, ao lidarmos com a missão, pregando o Evangelho Eterno a todas as cidades, a todos os povos, que todos os cantos do mundo também usem isso como uma ferramenta poderosa para nós. Portanto, a ideia hoje é explorar os desafios, oportunidades e o potencial que a inteligência artificial nos oferece para divulgar o Evangelho Eterno em todos os cantos do mundo. O que podemos fazer? Qual o tipo de ferramenta com a inteligência artificial que podemos usar e desenvolver para pregar o Evangelho Eterno? Do meu ponto de vista, como especialista nessa área, isso é perfeitamente possível, isso é realmente possível, isso é tecnicamente possível. Já temos os meios para torná-lo disponível. para torná-lo disponível. La Plague, um acampamento de verão adventista nas margens do Lago de Genebra, na Suíça, teve um impacto significativo na vida dos jovens. No entanto, as instalações se deterioraram ao longo dos anos. Uma parte das ofertas do 13º sábado será destinada as reformas do acampamento, permitindo uma maior variedade de programas ao longo do ano. Nas margens do Lago Genebra, um acampamento de verão adventista tocou os corações e as vidas de jovens na Suíça. Durante o verão, Adriana trabalha no La Plague por causa das memórias positivas de ser uma acampante. Tivemos momentos em que estávamos reunidos perto do lago, conversando em torno de uma fogueira. Isso permite estar com uma pessoa ou com várias para poder trocar experiências, compartilhar nossas lutas, ter momentos especiais uns com os outros e encorajar uns aos outros. Os acampantes passam os dias fazendo atividades divertidas, mas também priorizam uma conexão mais profunda com Jesus. Eu acho que ter essas experiências me fez crescer muito, seja aqui no acampamento ou na vida em geral. Os programas, tudo o que os líderes e pastores oferecem, permitem que você desenvolva a sua vida espiritual se for uma criança, um jovem ou um adulto. Isso me permite ainda hoje, como adulto que sou, que eu desenvolvo um relacionamento com Deus. Na verdade, é o que acontece muito aqui. Adriana viu várias pessoas aceitarem Jesus e serem batizadas no lago por causa das experiências no acampamento. Me dá arrepios pensar nisso, perceber que temos um Deus que está presente, que é grande e está conosco a cada momento. Essas experiências nos permitem realmente perceber a presença de Deus em nossas vidas. O acampamento fica entre as cidades de Genebra e Lausanne, um local que facilita a presença das pessoas. E o acesso privado ao lago fornece uma maneira segura para aproveitarem a água. Após anos de diversão e crescimento espiritual, o tempo afetou as instalações deste acampamento. Os programas só podem operar nos meses mais quentes, porque nos meses mais frios, os canos congelam, tornando a cozinha e as áreas de banheiro inutilizáveis. Outra limitação é a cozinha, que precisa de uma área adequada para guardar os alimentos, um layout melhor e novos eletrodomésticos. Com essas melhorias, o acampamento seria capaz de operar durante todo o ano, abrindo novas oportunidades. Neste trimestre, uma parte da sua oferta missionária irá para as reformas do La Plage. Sua contribuição permitirá a ampliação dos programas oferecidos durante todo o ano. Por favor, olhe por este projeto na Suíça e agradecemos seu apoio à oferta que faz a diferença na vida de pessoas como Adriana. Para descobrir mais sobre histórias de missões e curiosidades do movimento adventista ao longo dos anos, confira a página dos arquivos adventistas do YouTube com David Trim. Acesse o segmento This Week on Adventist History. Bem, estas foram as notícias da ANN. Acesse o canal mundial da Igreja Adventista do sétimo dia no YouTube, inscreva-se, desfrute e compartilhe os excelentes conteúdos postados constantemente ali. Antes de nos despedirmos, eu quero que você conheça boas notícias do livro de Naum, capítulo 1, verso 7. O texto diz, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Visite sempre o nosso canal no YouTube e nosso site oficial de notícias, adventist.news.pt. Mais uma vez, adventist.news.pt. Se Deus quiser, nos encontramos na próxima semana com mais notícias de fé, amor, serviço e esperança. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço.